Música Hei hei amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa vida de mestre Pokémon aqui no Pokémon Brick Bronze do Roblox muitos inscritos estavam pedindo pra eu trazer aqui mais um episódio e aqui estou eu e parece que saiu uma nova atualização de colocar o sétimo ginásio né galera então vamos dar continuação com a nossa apenas uma insigna aqui e na Pokédex tem 11 Pokémons né infelizmente estamos iniciantes mas essa jornada vai ter que ser incrível ir pra lá de pirilampa e é o seguinte meus amigos eu não sei se eu já enfrentei esse NPC não eu parei justamente aqui e lembro muito bem que eu perguntei pra vocês qual era o Pokémon que vocês queriam que eu capturasse que era aquele leãozinho lá que eu preciso relembrar o nome dele aqui esse daí é um castor que ele vira um castor maior ainda e eu tenho um Alakazam eu não sei se vocês sabem mas já tenho um Alakazam e foi uma ajuda de inscritos há muito tempo atrás até agradeço vou dar aquele ataque básico de confusão ah tá, achei que não tinha dado certo não vai dar nem graça, sabe por quê? porque o Alakazam é Alakazam né adoro o meu eu adoro o Alakazam eu adoro o Gengar eu adoro é sensacional tá Elite Léo galera Elite Léo ou Lit Léo Lit Léo uma coisa assim tá se eu quero trocar o Pokémon não, eu vou continuar com o meu Alakazam Alakazam tá vamos lá vou dar uma confusão de novo e esse Pokémon ele se torna um outro leão a galera gosta bastante dele mas das vezes que eu tive a oportunidade de capturar ele no 3DS eu não capturei eu só conheço ele por anime mesmo ter visto algumas vezes assim eu não sou um cara que acompanha tanto o Pokémon galera mas por jogar a gente vê assim uma cena ou outra aparecendo e de vez em quando a gente vê também aparecendo naquela série que rolou no YouTube do Generations não sei se vocês assistiram mas apareceu né daquele cara que parece que tem um cabelo de leão assim também, sabe é que eu não acompanhei o anime ou o desenho hoje em dia se chama anime, né é que na minha época era desenho Pokémon primeiro tá, deixa eu enfrentar o NPC porque NPCs dão bastante XP, né vamos batalhar, queridão vamos batalhar bota seu Pokémon aí vamos que vamos Camper Jason Camper Jason o cara amou Camper, mano Nidorano Nidoran tá Alakazam é perfeito Alakazam contra Nidoran é super efetivo galera super efetivo se fosse Nido King e Nido Queen não importa é super efetivo perfeito Alakazam level 17 se eu estou cheatando se eu estou cheatando você é noob rapaz me dá esse dinheiro aí ai que barato tá, vamos ver aqui vamos passar na graminha a gente passa uma vez na graminha opa Girafaring galera interessante esse está nível 11 tá, eu vou trocar de Pokémon vamos trocar de Pokémon porque estrelinha está fraca por que o Monferno está acabado interessante meu caro Watson tá, eu vou colocar o o o você chama ele de root root ou ru porque a pronúncia eu não sei ao certo mas eu sei qual Pokémon ele se torna que é o incrível esqueci o nome eu estou estou lembrando está na ponta da língua aqui galera são tantos Pokémons que para lembrar de todos é difícil ó, deixei ele dormindo vamos ver se a gente consegue cadê minhas Pokébolas cadê as minhas Poké eu tinha comprado Pokébola eu não tenho Pokébola não tenho como é que a gente captura um Pokémon sem Pokébolas me fala aí é complicado vamos ter que eliminar esse Girafaring infelizmente vamos lá ele veio no Noctal lembrei Noctal galera olha só tá vendo minha memória foi mais rápida agora infelizmente a gente vai ter que eliminar o Girafaring ô louco ah ele não é super capaz de eu tomar um aqui que vai ser super efetivo em mim não tá vamos usar confusão de novo o meu Munferno tá acabado né deu um Critical Hit pelo menos não é efetivo contra o Girafaring então lembre-se não enfrente ele com Alakazan Godenot e se vocês poderem comentar a pronúncia certa do Ruult eu vou ficar muito feliz porque vocês que são peritos em Pokémon fica mais interessante né pronúncias eu não sei mas eu reconheço os Pokémons na qual eu estou vendo aqui né eu cheguei a jogar o Pokémon é o Sun e deixa eu cortar isso daqui eu estou na parte é que eu parei de jogar eu parei de jogar sim mas eu parei na parte dos Ultra Beasts onde a gente captura os Ultra Beasts com aquelas Pokébolas especiais é bem legal é que é uma missão né depois que você finaliza o jogo aí vem essas missões aí depois vem acho que as missões Shines é bem interessante eu curto bastante Pokémon só que você precisa ter tempo para ficar jogando né ainda mais eu que gosto de explorar bastante e pegar todos os Pokémons né eu gosto assim tá tá deixa eu comprar já Pokébola aqui porque eu lembro muito bem que eu tinha Pokébolas tá então eu vou comprar daqui não eu quero comprar aqui embaixo tá eu vou comprar 10 Pokébolas normais e vai todo meu dinheiro take you ah ele me deu uma prêmio Premier Ball que é o celular tá deixa eu dar uma olhadinha aqui minha bag deixa eu ver Pokébolas Premier Ball exatamente tá tudo aqui então meu Monferno também tá ali supimpa e bravo galera tá doidinho pra pegar alguém né depois do Monferno vem o Ferdnape Ferdnape que é um Pokémon muito legal eu lembro que quando eu peguei o Monferno a galera tava falando não o Godenosis tinha que pegar aquele outro pra ele se tornar o Green Ninja o Green Ninja famoso Green Ninja né da da outra da outra série temporada porque agora estamos na Nova né onde Ash está em Alola e eu não acompanhei totalmente o anime eu parei acho que no terceiro episódio eu preciso continuar pra entrar no clima Pokémon tá quem é você quem é você queridinha ela quer batalhar comigo ela quer ser ousada a ponto de experimentar os ataques do meu Alakazam Alakazam e Litleu tá bom é Litleu ou Litleu Litleu ou Litleu Litleu ou Litleu meu Pokémon não fala nada ele só faz hum não deu ah nível 14 agora que eu vi ele diminuiu a minha defesa mas infelizmente isso não é suficiente para derrotar o meu Alakazam 222 de XP tá se lembra disso me dê esse dinheiro aí muito obrigado dinheiro é sempre bom pra comprar mais Pokébolas e aqui galera temos pedra onde precisamos da habilidade para quebrar e depois subir ali então vamos lembrar disso tá porque quando a gente conseguir a habilidade de quebrar pedras a gente volta ali tá tá vamos aqui enfrentar esse Rock Lee Black Belt hum hum perfeito hein vocês estão ligados que Machope Machope é fraco contra o que? é claro né contra Psíquico olha só esse super efetivo aí meu amigo você tá achando que é o que Machope? tá achando que é o que? entrar aqui em terra de Alakazam eu quero evoluir meu Alakazam até o level 20 eu consegui ou habilidade de desabilitar eu vou colocar não vou continuar com o Alakazam continuar com o Alakazam vamos ver é Machope Disable o Disable é por exemplo se o Machope tiver uma habilidade muito boa eu não sei se a gente tem chances de desativar aquela ou se a gente pode escolher qual desativar mas acho que é tipo assim uma porcentagem de chance de desativar alguma daquelas habilidades lá e se a gente der sorte pode ser até uma habilidade boa do nosso adversário né eu utilizar a confusão de novo porque o Panchan também é um Pokémon de luta se eu não estiver enganado que ele se torna um outro Panda grandão é meu amigo muito bom gostei do dinheiro viu você é sensacional podemos batalhar mais vezes seria muito legal tá e galera não esqueça de dar save no jogo tá bom por isso que eu estava confuso porque eu não tinha dado save antes então assim você pode jogar jogar e não salvar pra sei lá você ir além e conhecer o jogo mas você vai perder muitas coisas mas você conhece bastante do jogo também né mas recomendo vocês salvarem tá eu não tenho Pokémon de água e nem Pokémon de luta vamos tentar confusão porque eu quero evoluir meu Alakazan até o level 20 né o Munferno ele é um Pokémon de fogo e luta se eu não estiver enganado então ele é forte contra a pedra tá não eu não vou substituir pode trazer esses Jiu Dudes pra mim que eu vou atacar eles até o talo chablauzeira tá magnitude hum magnitude nossa logo 8 é deu um dano até que interessante mas não deixou nem no amarelo né Malakazan já está suficientemente forte para essa área nossa mas quantos Jiu Dudes esse cara ah tá hipopotas esse Pokémon é chato porque ele já tem essa habilidade do Sandstorm se eu estiver ganhando que é ter pesado de areia né hum não não matou hum Bite é muito forte contra Pokémon Psico tá Sandstorm vamos atacar ele vai Alakazan eu sei que você vai conseguir bom meu garoto é disso que eu estou falando entendeu eu vou lhe parar o nível 19 perfeito ó foi rápido tá me dá o dinheiro aí obrigado perfeito assim que eu gosto tá deixa eu ver o que tem aqui porque essa passagem aqui está muito suculenta para o meu gosto essa passagem aqui está muito secreta não mas eu acho que não é aqui que a gente tem que olha ele aí para capturar mas eu não vou capturar esse porque eu já vi de nível maior então eu não quero pegar isso e eu estou utilizando toda a minha habilidade da confusão né eu não posso fazer isso bem eu estou quase nível 20 com o meu Alakazan eu acho que eu vou utilizar um pote nele porque vai ser bom né é usar Alakazan beleza só um potezinho básico não precisamos utilizar eu acho que eu tenho outros potes ali ali da medicina pelo que eu li é eu tenho o super potion não eu não vou utilizar o super potion e apareceu aí vamos ver ó tá vendo nível 9 vai aparecendo né então assim é só a gente explorar um pouco mas eu não tenho interesse em capturar ele não galera não tenho interesse em capturar ele tá se no futuro aparecer um gustly eu vou capturar um halter ou quem sabe um ganger porque eu quero eu gosto de fazer o time clássico Alakazan ganger blastoise venossaur charizard eu gosto de fazer assim né mas eu preciso desses pokémons antes pra qualquer coisa eu conseguir fazer né ó catch island the fast is may alive ah butterfree 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 tá o que a gente pode fazer vamos tentar utilizar o psíquico porque eu acho que ele dá um super efeito não não ele não tem super efeito o que é forte eu acho que é o fogo que é forte contra o butterfree exatamente eu acho que é e cortes também né acho que inseto e fogo é forte mas o que tá acontecendo aqui ambos estão envenenados tá eu vou ter que ou curar o meu Alakazan ou dar um antídoto pra ele porque senão ele vai ficar sofrendo dano todas as batalhas né quase evoluiu pra nível 20 meu Alakazan joga mais um B-Drill perfeito não vem B-Drill beleza vamos ver se a gente consegue eliminar esse B-Drill galera boa super efetivo agora a gente evolui evolui não desculpa a gente vai pra nível 20 evolui tá Upper Hands ok muito obrigado pelo dinheiro isso vai me ajudar bastante o que nós temos aqui parece que temos uma uma ponte saliente para a próxima aventura bem agora que eu consegui deixa eu dar uma olhada aqui que eu quero trocar eu quero meu Munferno no level 20 vamos falar com você amiguinho que parece que está procurando encrenca encrenca em dobro vamos para a batalha e vamos ver no que isso vai dar ah Copper Gordon ah tá agora ferrou porque o Cubone ele é resistente a fogo porque se não estiver enganado ele é terra vamos utilizar então o Match Punch porque é de luta e isso vai dar ué não não é super efetivo com o Cubone nossa agora ferrou vou ter que trocar de Pokémon que Pokémon eu tenho eu não tenho nem um Pokémon de água agora que eu percebi né eu estou totalmente ferrado aqui tá vamos utilizar Flame Well sei lá eu sei que não vai ser super efetivo mas a gente vai conseguir dar um bom dano por conta de ser um ataque forte do inferno né fazer o que é o que tem pra hoje tá uuuh level 20 lindão hein tá Mario não eu não vou poder então deixa eu deixa eu trocar eu vou colocar colocar o Pikachu contra o Mario dele o Mario é de água vamos lá e a gente vai dar um um Charge Beam ou um Thunder Chalk estou em dúvida acho que eu vou dar um Charge Beam vai hum é super efetivo mas não deu tanto dano né ele usou defesa tá vamos utilizar o Thunder Chalk vamos ver se Thunder Chalk vai ser mais forte é é super efetivo ainda mas eu acho que a mesma quantidade de dano que o Charge Beam Pikachu resista aos ataques qual será o próximo Pokémon dele ele utilizou um de terra agora um de água qual será o próximo hein e o Pikachu vai vai ir para level 11 boa meu Pikachu tá Kubone eu preciso trocar de novo será que o Nidoran tem alguns ataques eu vou colocar vou colocar o Alakazam porque o Alakazam psíquico psíquico é forte ele tá tipo pode não ser super efetivo mas dá um dano interessante entendeu e eu gosto muito do Alakazam ó vamos fazer uma comparação contra o Flamewell olha só isso tá vendo tá vendo mesmo não sendo super efetivo a gente acaba com a raça porque ataques psíquicos são muito bons eu gosto muito de Pokémon psíquico por conta disso né ué o que que eu sou um cemitério é um cemitério ah você é uma pessoa eu achei que era um NPC Kubone tá esse tá nível 10 galera mas não vamos nos precipitar não vamos nos precipitar e eu teria que trocar meu Pokémon eu não posso ficar com meu Moonferno aqui gastando fogo à toa não é mesmo tá ele ia descer o nosso ataque tá mas a gente tem um café onde ele dá tipo um buff né que eu coloquei no Moonferno há muito tempo atrás lá atrás lá atrás lá atrás pra que esse último episódio sabe do que eu tô falando tá deixa eu fazer o seguinte deixa eu trocar de Pokémon não isso daqui é Pokédex eu vou trocar de Pokémon vou colocar meu Alakazam aqui e nesse cemitério galera a gente vai ficando por aqui vou até dar um save aqui a gente vai ficando por aqui porque é o seguinte se vocês gostam dessa série vocês vão deixar o gostei vão clicar no gostei pra dar aquela força e vão comentar qual Pokémon que vocês mais gostam no mundo Pokémon daí eu vou estar lendo os comentários de vocês ver qual os Pokémons que vocês mais gostam então comente um Pokémon que você mais gosta pode ser lendário pode ser qualquer Pokémon pelo menos você gostando é o que importa beleza então é isso meus amigos vou ficando por aqui com esse episódio vou trazer mais episódios dependendo do feedback de vocês e então se querem mais deixa aquele gostei sensacional beleza até a próxima então um grande abraço do Godenote e falou